Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pra você que acompanha mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o podcast do Jus21, onde sempre temos pessoas bastante interessantes pra trazer histórias muito curiosas e relevantes. E se por acaso você tá caindo de paraquedas agora nesse nosso programa, ainda não é inscrito no canal do Jus21, se inscreve no nosso canal, tá vendo esse sininho aí? Ativa o sininho pra receber as notificações e criatura abominável, deixa o teu like! Ó professor, faz diferença, faz diferença total, isso ajuda o YouTube a mostrar essa transmissão pra mais pessoas. E se você já acompanha o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, não esquece de mandar no teu grupo do WhatsApp, mandar pros teus amigos, enfim, chama a galera pra assistir mais esse episódio do Juscast. E lembrando também, tem o nosso canal de cortes, onde você vai ter o supra sumo, o creme dele creme de todas as nossas conversas ao longo das temporadas. Procura aqui na descrição desse vídeo que tem o canal de cortes do Juscast. E hoje é um dia muito, muito especial pra mim e pra todos nós que fazemos o Jus21. Dizem que conversar é bom e conversar com amigos é melhor ainda. E eu tô recebendo um amigo que a vida me deu recentemente e um cara assim que em tão pouco tempo, não só eu, mas todo mundo que convive com ele, aprendeu a respeitar e gostar. É um cara de bem demais, conversar com ele, deixar a gente mais leve. Nós temos em comum o fato do filho dele e da minha filha estar na mesma escola e isso nos aproximou e a vida me deu esse presente de poder conviver com o Marola Guedes, que tá aqui comigo, que é jornalista e comentarista esportivo. Vocês com certeza já escutaram ele, ó. Rádio Clube, TV Jornal, Rádio Olinda, Rádio Transamérica, tem muito corte dele circulando pelo YouTube, também tem pós-graduação em marca empresarial, especialista em logística empresarial e um dos melhores fotógrafos que eu já conheci. E tá aqui hoje pra nós batermos um papo sobre futebol e fotografia. Marola, seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Boa madrugada. Eu vou fazer a mesma situação, depois desse preâmbulo todo eu já posso ir embora, né? Não, querido. A conta já tá paga. Chegou agora, pastor. Um prazer enorme, companheiro, tá aqui, uma alegria imensa e vamos conversar, né? Porque eu acho que uma das coisas mais bacanas que existe é a gente poder trocar ideias, poder conversar e trocar exatamente conhecimento, trocar experiências, né? E, sobretudo, a gente deixar fluir aquilo que a gente acredita, que a gente tem como visão e que a gente tem como verdade, né? Perfeito. Marola, você acompanha o futebol há quanto tempo? Vamos lá, eu tô dentro do futebol há mais ou menos uns 35 anos, dentro do futebol, né? É muito tempo. Começou, então, ali, anos 80, hein? Anos 80, já dentro do Esporte Clube do Recife, jogando juniores e já dentro do profissional também, né? Peguei a época em que o esporte tinha uma sequência muito boa, tinha uma sequência boa, a época em que o futebol era um futebol mais de nostalgia, era um futebol mais de leveza, era um futebol de menos vigor físico e mais qualidade técnica, né? Eu ainda tive a oportunidade de estar jogando com duas torcidas, juntas, na mesma arquibancada. Era torcedor do Náutico, torcedor do Esporte, torcedor do Santa. Não tinha aquele cordão de isolamento? Não tinha isolamento, absolutamente nada. O que existia era uma respeitabilidade enorme. Raramente você via algum problema de confusão, de brigas. E naquela época já tinha torcida organizada, né? Pra quem pensa que não tinha, já tinha. Mas eram as organizadas, organizadas, como diz o nome, organizadas do bem. E eu vivenciei tudo isso de lá pra cá. Você já tinha naquela época, eu me lembro, logo que eu comecei a ir para ela do retiro, ficava ali na social uma senhorinha do guarda-chuva e o pessoal tocando. Morreu até recentemente ela, uma figura fantástica. Ela já acompanhava o esporte há uns 40, 50 anos. Quando você fala de organizada, então é esse tipo de torcida ali, a charanga. Tinha o bafo do Leão, que durante muito tempo reinou, né? Que antigamente você podia entrar nos estádios com charanga, então tinha muito frevo. Tinha muita batida voltada para o frevo, que também tinha as raízes daqui de Pernambuco. E não era só no esporte. Santa Cruz também tinha, no Ronaldo também tinha. De sorte que você vivenciava uma estrutura que lhe permitia de você sair de casa, levar seu filho, levar seu neto, levar sua esposa. E todos serem respeitados no ir e vir. E isso foi uma fase fantástica que eu consegui viver dentro, jogando bola e fora como torcedor. Eu me lembro, Marola, que ali no... Claro que eu cheguei aqui em Pernambuco, nós tínhamos o hábito, eu era sócio do Esporte Clube do Recife, e dia de jogo a gente ia para o clube, ficava no clube, as crianças na piscina ali. Aí às vezes chegava um torcedor do Norte, você chamava para tomar cerveja com você ali perto do squash. Não sei se ainda é assim, né? Você viveu toda essa realidade como jogador. Sim, você viveu isso aí e é bom que ficou na memória, né? E o bom, que eu sempre digo quando eu converso sobre fotografia, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é exatamente essa capacidade que a gente tem na mente de colecionar memórias. E quando as memórias são positivas, é que é mais bacana ainda. Você acaba de citar algo que não existe mais em nenhum dos clubes aqui de Pernambuco, e acredito que legalmente, entre aspas, ou por razões de segurança em nenhum clube futebol brasileiro. Hoje, nenhuma criança de dois anos de idade, no colo do pai, pode adentrar a Ilha do Retiro com a camisa de Santa Cruz ou do Nau. É proibido. Não se passa, não se pisa na área interna da Ilha do Retiro com camisa de clube adversário. O que é um absurdo, né? Só pra você sentir a diferença. Em dia de jogos, evidentemente, quando tem as duas torcidas, jogam entre as duas torcidas, ok. Mas dia normal é proibido, não entra. É, eu particularmente acho isso um absurdo, assim, porque qual é o recado que você tá dando? É, você tá dando o recado de que você não tem um adversário, você tem um inimigo, que o inimigo já puxa pra violência, que a violência já determina ações que a gente sabe onde vai dar. É, eu vejo isso com péssimos olhos. É tanto que eu parei de frequentar a estádio de futebol por causa disso. Eu parei de... Eu não sou mais sócio do esporte por causa disso, assim. Eu tô falando do esporte, que é meu time, mas podia estar falando do Nau, do Santa Cruz, porque eu gostava do ambiente do clube. E me parece que aquela ideia do ambiente do clube se perdeu. Eu me lembro que tinha bailes antigamente, o baile vermelho e preto. Tinha, carnaval todo ano tinha. Carnaval. Lá no esporte tinha um restaurante, me vai fugir o nome agora, que meu pai e minha mãe iam dançar quarta-feira de noite. Eu acho que era Novo Varanda, se eu não me engano. Varanda. Depois, primeiro era Varanda. Depois Novo Varanda. Depois virou Novo Varanda, porque quem adquiriu foi Bosco, ex-goleiro do esporte. E quem tomava conta era o irmão e o pai deles. É, então eu acho que se perdeu um pouco, e com certeza nos outros clubes também. Aí, Maralho, eu te faço uma pergunta. Você é natural do Surubim, não é isso? Sou do sul, sou do Surubim. É, é do sul do Surubim. Você veio pra cá, você veio direto pro esporte, você passou por peneira, você chegou a jogar em outro clube, como foi? Vamos lá. Eu fiz peneira no Santa Cruz, e aqui no Arruda, ao lado, tem um bom preço. Em frente ao bom preço, tinha um campinho de terra, e a gente treinava lá. Um olheiro aqui de Recife foi me buscar em Surubim, e eu vim pra cá, passei uma semana fazendo teste, fui aprovado, e aí disseram, você tá aprovado, semana que vem você vem pra cá. Dizem, ok, eu venho, mas eu vou morar onde? Aí o treinador e o coordenador da base disseram, a gente não tem nenhuma vaga, porque a base hoje já tem um número lotado da casa onde se chamava concentração, que é onde hoje tem a loja da Tintas Coral, sendo no lado oposto, né? Não no lado do estádio, mas no lado oposto, tem uma casa lá que era concentração. A casa não era tão grande, e tinha um número limitado de jogadores que ficavam lá. Falei, ok, já que não tem lugar pra mim aqui, eu volto. Aí eu voltei pra Surubim, e aí eu joguei na seleção de Surubim, jogava no time lá, que era o mesmo time que Neto Surubim jogava. Sério qual posição? Goleiro, vigia de barra. Jogava Neto Surubim, jogava o irmão dele que é Arthur, que também são irmãos de Lúcio Surubim. E Lúcio ainda era mais novo que eu na época, né? E jogava já no infantil do Nauta. Neto jogava comigo no time do pai dele. E aí formou-se a seleção de Surubim, nós somos campeões da Copa do Interior, eu fui o goleiro menos vazado. E Nereu Pinheiro, que era um treinador muito conhecido aqui, treinador que revelou Chiquinho, Sandro, Adriano, foi um dos que trouxe Leonardo pro esporte, muita gente boa foi ele que trouxe. Também quando ele passou pelo Santa Cruz como treinador, ele foi campeão, fez uma campanha maravilhosa, um cara que você conversava com ele, ele tinha medo dele, o jeito dele, a sinceridade dele, era um treinador muito raiz. Ele me chamou, foi ver a final, quando terminou o jogo, ele chegou pra mim e fez, Marola, a partir de segunda-feira eu quero você lá no esporte. Aí eu disse, mas professor, eu já tinha sido informado, porque ele estava assistindo, mas eu não tenho onde ficar. Ele disse, você tem, você vai procurar, a concentração tá aqui no endereço, você procura Djalma Gago. Segunda-feira eu me apresentei lá, já tinha um lugar pra mim, eu fiquei morando com mais 25. Já era aqueles campinhos lá no fundo do esporte? Já é, sempre foi ali, né? Antes dessa fase do esporte ter o investimento no CT, sempre foi ali atrás, no campo chamado Campo Auxiliar, e a concentração era na Praça João Alfredo, ali perto do museu. E eu morei com mais 25 jogadores. Tinha jogador que já estava no profissional, e tinha jogador que era da base. E a gente passei lá quase 5 anos ainda, nessa fase de esporte. Tive a oportunidade de conviver com alguns jogadores que foram campeões brasileiros de 87. Até hoje a gente tem um grupo de ex-jogadores. Treinei com Betão, treinei com Enagio, Paulo César, o país já estava saindo do esporte, Luizinho, que é meu amigo até hoje, Betão também, que a gente sempre se relaciona ainda, tem um grupo aí, que é esse grupo que foi de 80 e alguma coisa, perto de 90, a gente sempre se encontra, duas vezes por ano, para todo mundo se ver em quantidade, porque tem alguns amigos dessa época, que eu ainda costumo me relacionar, de ir visitar, de ser visitado. E é uma galera muito gente boa, muito bem. Um deles, que eu sempre estou em alguns programas dele também, é o Léo Medrado, que fez a base lá no esporte também. Está na Transamérica agora, senhor? Não, ele está na CBN, ele foi da Transamérica, começou com o projeto da Transamérica, ele me levou para lá, foi o meu primeiro momento na Transamérica, fui com ele, depois ele saiu, foi para a CBN, está na CBN até hoje, e eu fiquei na Transamérica oito anos. Sempre na Crônica Esportiva? Sim, a facilidade, vamos dizer assim, de ter jogado, e ter feito jornalismo, antes eu já tinha trabalhado também em rádio, passei em alguns estágios, Rádio Globo, Rádio Jornal já fui contratado, Rádio Clube, Rádio... Você trabalhou nas grandes, porque Rádio Jornal, Rádio Clube... Eu tive uma escola boa, trabalhei com grandes nomes, e na TV eu trabalhava como repórter de rua, repórter jornalista, e fiz matérias para o Nacional do SBT na época, depois eu percebi que não daria para pagar as contas. Eu falei, é muito legal, é muito bacana, muita gente te conhece, a alma, o coração fica na felicidade grande, porque você massageia o ego, mas quando você botava a mão no bolso, estava vazio. Falei, ah cara, não dá, tenho que procurar alguma outra coisa, e aí eu ainda conciliei, conciliei um certo tempo entre fazer jornalismo, trabalhar com TV ou com rádio, e também ter tido uma oportunidade de trabalhar com logística, e trabalhar com um cara que se transformou meu pai, que se chama Américo da Cunha Pereira, Rapidão Cometa, foi quem criou Rapidão Cometa, ele tem uma história de vida que aqui no estado de Pernambuco você conta, não chega a 20 histórias de vida dele, de onde ele começou, de onde ele veio aqui de Bibiribe, até onde ele está hoje, e o que ele fez, transformando uma empresa que era falida, ele pegou a empresa, pegou o passivo da empresa, ele estava gerente comercial à época, a empresa quebrou, ele assumiu a empresa, e transformou essa empresa em uma big empresa, a maior empresa de transporte rodoviário de carga e logística do Brasil, e vendeu essa empresa há uns 10 anos atrás, por uma bagatela de quase 800 milhões, vendeu em dólar para a FedEx, vendeu em dólar para a FedEx, recebeu 50% em dólar, quando o dólar estava abaixo de 3, e os outros 50% ele recebeu 50% depois, quando o dólar estava perto de 4, ou seja, ele vendeu uma vez e meia a empresa. Ganhou uma vez e meia. Interessante, é que eu fui para a empresa dele, por causa do futebol, ele tinha uma pelada lá no Pipinão, que sempre pegava ex-jogadores, e levava para lá, Nando Cordel, e outros cantores também, que são amigos dele até hoje, jogavam lá, além dos amigos, e ele precisava de um goleiro, e um amigo meu de faculdade, trabalhava na empresa, chegou para mim e fez, tu tens interesse em trabalhar no Rapidão Cometa? Eu disse, tenho. Eu disse, ó velho, eu realmente tenho, estou precisando, está ruim para mim, ele disse, qual o teu horário disponível? Eu disse, qual era o horário disponível? Ele falou, tá bom, tu começa semana que vem, agora tu vai receber caminhão. Falei, o que é receber caminhão? Primeira pergunta. Ele disse, ó, vai chegar o caminhão, tem que descarregar, você vai fazer toda a contagem do manifesto, que está lá descrito, para bater com as notas, e se tiver gente para descarregar, ok, e se não tiver, você vai ajudar a descarregar. Eu falei, legal, cara, pelo menos ele não paga a academia de musculação, né? E comecei exatamente assim, na empresa, trabalhei 27 anos na empresa, e saí como gestor regional, que tomava conta da área comercial de Salvador até Manaus. Nesse Inter ainda fiquei em duas unidades como gestor geral, e depois eu cansei, porque era muito deslocamento, era muita ausência, e aí eu optei por uma coisa que desse uma tranquilidade, que eu tivesse menos desgaste, sobretudo de deslocamento, porque não era brincadeira. Mas você continua na área de logística, né? Continuo. Continuo. Trabalhando agora na sua empresa. Isso. Continuo na minha empresa, tenho uma empresa franqueada dos Correios, já estou com ela há mais ou menos uns 14, 15 anos, e isso me deu uma condição diferenciada em relação aos demais franqueados, porque a minha escola inteira foi dentro do Rapidão Cometa e 8 anos em FedEx, e aí você começa a vivenciar mundos diferentes dentro da logística, né? Porque quando alguém me perguntava assim, como é que você definiria logística ou transporte? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Tudo que está em você veio de algum lugar. Alguém produziu e alguém entregou. É só isso. Agora, esse só isso tem uma série de variáveis. É só isso aí. Entendeu? E aí é onde entra exatamente a capacidade, a expertise e uma série de diferenças que se tem dentro desse processo. Ô Marola, o pessoal que é mais afeto à questão empresarial, à questão do empreendedorismo, da medida da logística, contam muito sobre o seu case, o case de sucesso quando você foi para a região norte do Brasil. Isso. Parece que você conseguiu fazer no norte do Brasil algo que ninguém nunca tenha conseguido. Conta um pouco dessa história aí para a gente. É, vamos lá. Quem conhece o norte sabe que só tem duas maneiras de chegar lá, né? Aí eu fui dizer isso uma vez, numa palestra na faculdade, aí um aluno levantou a mão e disse não, tem três. Ah, olhei para cá, olhei para lá. Eu disse, rapaz, eu não conheço a terceira, né? Ele disse, tem no pensamento. Eu disse, por as modas não vale. Mas você só chega lá de barco ou de avião. Você não tem estrada para chegar lá. Então, já começa a se entender que é uma grande ilha. Manaus é uma grande ilha. E eu lembro claramente quando nós chegamos lá, a gente operacionalizava cinco carretas. Tinha uns grandes concorrentes. A nossa estrutura é uma estrutura pequena. E aí, seu Américo disse, vou te mandar para lá. Você vai inicialmente ficar em Belém. Em Belém a gente já tem uma estrutura boa. E você vai desenvolver a área comercial de lá. Juntamente com o Marcos, que é o seu parceiro, que começou com você aqui em Recife e o Marcos já estava lá. E aí, nós começamos a entender. Tinha só dois anos que a empresa estava lá. Dois, três anos. E eu comecei a entender quais eram as variáveis e o que é que o concorrente fazia. Então, a questão toda foi estudar o concorrente, entender como o concorrente estava fazendo e quais as expectativas que a gente poderia criar internamente e perspectiva a curto, médio e longo prazo. Então, a gente fez todo um plano de negócios sem esquecer de olhar o grande que já estava lá, mas entendendo que a gente não podia correr. A gente tinha que, no máximo, dar um pulinho. E esse pulinho nos direcionava a não tentar fazer o que a maior fazia. Porque a gente não tem estrutura e se a gente não tem estrutura, a gente não consegue atender. E se a gente não consegue atender, o cliente não dá uma segunda oportunidade. Porque independe dele. Quando ele pega uma carreta que coloca lá 50 pedidos, ele pode ter 50 reclamações se você deixou de atender. Ele, para você, é um. Mas ele, para a clientela dele, tem 50 ali gritando no ouvido dele. Aí eu pensei, é mais inteligente a gente focar em quem está a 3, 4, 5 degraus acima da gente do que quem está a 50 degraus. E a gente começou exatamente a desenvolver dessa maneira. Em menos de 3 anos, a gente já estava trabalhando com algo em torno de 250 carretas. E isso deu um up na empresa porque eu lembro muito claramente que nós éramos 3 em Manaus, eu e mais 2 executivos de venda. E em São Paulo, que é um grande país, que é o pulmão financeiro, inclusive era do Rapidão Cometa à época, a gente não perdia no ranking de faturamento nem um mês para São Paulo. São Paulo com 6 e a gente com 2. Isso aí provocou dentro da empresa uma mudança estratégica. Isso faz crescer os olhos, inclusive, no mercado. Uma mudança de rumos da diretriz da empresa, que a empresa passou a fazer investimentos mais alargados na região norte. E aí foi quando houve uma consolidação do processo logístico da empresa, quando a gente conseguiu pegar a conta da Yamaha. Quando a gente pediu a Yamaha, a gente tinha um armazém lá com 10 mil metros quadrados para a Yamaha. A Yamaha que está na Zona Franca, de Manaus. Na Zona Franca. Porque você tinha grandes empresas lá. Você tinha a Honda. Onde mais se fabrica moto no Brasil. Isso, onde mais se transporta motos no Brasil. Então, a gente não pegou de início. A gente, de início, pegava só TV. A gente trabalhava com SEMP Toshiba, trabalhava com a LG. E a Sharpe, na época? Na época tinha alguma coisa, mas a Sharpe não era um grande alvo nosso. O principal da gente era a SEMP Toshiba, depois a gente pegou a LG, depois pegamos a Sony. E aí a gente foi crescendo exatamente dentro do que o mercado precisava absorver e aquilo que a gente estava disposto a fazer. Como a gente tinha uma capilaridade muito grande no Nordeste, a gente tinha muitas ciliais no Nordeste, a gente passou a ser a queridinha da Zona Franca de Manaus por essa capacidade que a gente tinha no Nordeste. E depois a gente também conseguiu pegar, e aí foi uma coisa fora da curva, que foi trabalhar com transporte de celulares. E chegou o momento da gente ter que fretar avião para transportar celular. E fretava o avião, lotava o avião do celular e trazia. Em outros momentos a gente lotava o avião com o HD da LG e levava para São Paulo. Então o faturamento foi lá para cima. Isso fez com que os números da empresa se modificassem e a empresa passasse a ter uma visibilidade ainda maior. A empresa contratou grandes executivos e essa transformação foi permanente, a ponto de ser preparada, com todo o cuidado do mundo, para ser vendida para a FedEx, que esse era o objetivo de seu Américo lá atrás, muito lá atrás. Ele cresceu o valuation na empresa, jogou lá para cima. Jogou lá para cima, ele chegou ao faturamento superior a um bi, e aí quando chega nessa casa, você tem duas situações, ou você vende ou você quebra. Porque você tem por trás desse faturamento todo um custo muito alto, porque transporte sempre teve um custo muito alto, e uma concorrência que ela vai se especializando e vai minando você, que é o que acontece hoje de uma maneira geral. E todos os especialistas dizem que os empresários têm que estar preparados para quando suas empresas ficarem grandes e mais eles venderem. Ninguém cria uma empresa para si, né? O pensamento dele foi exatamente esse. E se, aí é um pensamento meu, é uma convicção minha, se ele não tivesse vendido, em seis meses ele passaria a ter problemas. Por conta do que você passa a ter como realidade, vou dar só um exemplo hoje, e pegando um case bem real, que é o case dos Correios. Os Correios hoje têm uma dificuldade muito grande de ter lucro. Tem problema administrativo? Tem. Teve problema administrativo na gestão anterior? Teve. Porque, em que pese seja uma empresa que foi criada com um objetivo social, mas, ao longo do tempo, mudou-se o canal de negócios para gerar lucro. Na gestão passada, você tinha um general. Talvez ele só soubesse o que era Correios por receber carta na casa dele. Agora você tem um advogado à frente dos Correios. Talvez ele tenha um conhecimento que eu não sei qual é da área de logística e Correios, mas asseguro que não tem. Não tem conhecimento nenhum. É um advogado que trabalhou para o presidente atual num período que tinha necessidade. e aí a premiação foi à direção dos Correios. E a gente tem muita dificuldade... É um múnus político, não técnico, né? É, não tem, exatamente. No anterior, era um general e agora é um advogado, mas ambos ligados diretamente ao presidente da República. É como se fosse um cargo de muita confiança que se coloca lá. E aí o que acontece? Quando você pega hoje a realidade dos Correios, vou te dar um exemplo bem simples. A FedEx, no mundo inteiro, você não consegue ver ninguém da FedEx, nenhum funcionário da FedEx, fazendo entrega de camisa normal, de tênis rasgado, de sandália, de boné na cabeça rasgado, de roupa que não tem nada a ver com a apresentação visual que tem a FedEx. Ok? Isso tem um custo. Hoje, o que é que as empresas fazem? Contratam o pessoal que está desempregado, chamado Uber entregador, você vai lá, se cadastra numa empresa dessas aí que fazem distribuição, botou o Mercado Livre dentro do seu carro, recebeu as entregas, o cara passa o dia todo dia fazendo entrega. O Mercado Livre faz isso. Eu não ia nem estar, não, mas vamos lá. O Mercado Livre é uma das que faz, né? Cangu é outra que faz, que é o Mercado Livre que comprou o Cangu, mas antes Cangu já fazia e outras fazem. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Qual é o custo trabalhista que tem o avulso num caso como esse? Nenhum. Zero. Qual é o amparo legal que esse entregador que disponibiliza o carro dele, disponibiliza o tempo dele, faz a mão de obra dele acontecer com a entrega, qual é o direito trabalhista que esse cidadão tem? Zero. Nenhum. Zero, nenhum. Ok. Aí você pega um funcionário da FedEx, um funcionário da Mercúrio, um funcionário dos Correios e bota para fazer a entrega. Ele vai ter todos os direitos e todos os custos trabalhistas. Os meus funcionários, eu tenho 11 funcionários, certo? Eu tenho custos trabalhistas dos 11 funcionários. Então, hoje, como franqueado, apenas como franqueado, eu já sou prejudicado por conta de uma legislação criada que beneficia o desempregado. É como se você só está aqui e os outros estão aqui. Exatamente. E a conta não fecha porque o Mercado Livre chega e paga para um entregador desse R$2,50. Beleza? Aí o cara se mata para entregar, ganhou R$100. Beleza? Ganhou R$100. Ok. Ganhou R$100. Aí ele rodou 20 dias, faturou R$2.000. Ele acha que é um grande negócio para ele porque ele precisa desses R$2.000 para o mínimo dele. Certo? Mas se esse cara trabalhasse para mim, ele estaria recebendo o que obriga a legislação trabalhista a pagar com todos os direitos de férias, de terceiro, de transporte, de horário definido. E o veículo só é o que dou. Ainda tem isso. Então, é muito desigual. Então, muita coisa muda dentro desse conceito quando você não tem um amparo legal e você começa a ter dentro da logística situações em que é impossível você competir. Então, dentro dessa questão logística, o que eu vejo? Que as transportadoras todas, as grandes, aqui no país, vão quebrar. A FedEx emitiu agora recentemente. Esse ano, a gente está no mês de maio. Só para registrar, você está se refiando ao mercado brasileiro. Porque nos Estados Unidos a FedEx é forte. Isso. Ela é a maior do mundo. O mercado brasileiro. Ela está revendo toda a estrutura operacional dela. Ela não vai brigar com o mercado livre porque é muito desigual. Muito desigual. Certo? E aí, ela demitiu, a gente está em maio, ela já demitiu esse ano mais de 3 mil funcionários. 3 mil funcionários. Aqui no Brasil. Se o Rapidão Cometa não tivesse sido vendido, quem estava demitindo era o Rapidão Cometa. Não, talvez ela não existisse mais. Talvez não existisse mais. Como a Ramos deixou de existir, como outras grandes deixaram de existir. E se a gente parar, você fala em logística, obviamente você está falando logística de mercadoria, mas existe logística de pessoas também, transporte coletivo. Isso. Eu me lembro que todo mundo dizia que uma empresa como a Itapé-Miri nunca quebraria e quebrou. Existe hoje a nova Itapé-Miri que não tem nada a ver com a Itapé-Miri antiga, ligação Geraldo também. Quantas vezes a gente não escutou falar isso? A Itapé-Miri eu conheci um pouco de perto porque o meu ex-diretor trabalhou muitos anos lá. Eu conheci o doutor Camilo Paula, que era dono da Itapé-Miri, uma figura fantástica e que infelizmente o filho e a filha não conseguiram dar continuidade e acabaram quebrando a empresa por razões diversas. Teve um momento em que era mais barato você andar de avião do que de ônibus. existem questões que legislam sobre os funcionários de ônibus e as mudanças que foram feitas em termos de segurança de estrada porque antigamente você pegava um motorista e ele rodava três dias. Com o passar do tempo ele só podia rodar oito horas e entregar o ônibus para o outro. E essa conta para repassar para a passagem não fechava. É o cabelo de avião. Exatamente. E aí a passagem de ônibus muito cara tinha situações em que acabou por exemplo São Geraldo a distância longa não vale mais a pega. Tiro curto ainda roda. Você tem empresas sólidas. Daqui para Jó Pessoa daqui para Natal ainda vai. Ainda vai. Distância curta ainda vai. Distância longa não mais. Você tem por exemplo o caso da Guanabara da família Barata ela é muito forte porque por exemplo ela faz Fortaleza e Joazelho do Norte faz Maipá. Mas eles são fortes também no Sudeste. No transporte público transporte urbano. E aí tem outras coisas que estão dentro dessa cesta deles porque eles são muito fortes. Inclusive politicamente. Politicamente também. Ô Marola você falou uma coisa que eu sempre falo aqui com outras palavras claro por nossos alunos do curso de prática. A gente tem muitos alunos que acabaram de tirar a carteira do AB estão começando agora e adquirem nosso curso de prática eu sempre digo você não pode ser novo no mercado e querer inventar a roda você tem que estudar aquilo que os outros estão fazendo e tentar fazer um pouquinho melhor dia a dia. Eu achei perfeita essa sua colocação porque vale para o cara que está no escritório dele só ele e vale para uma grande empresa de logística também que foi exatamente isso que você fez. Você olhou o que os seus concorrentes faziam e disse quer que eu possa amanhã fazer um pouquinho melhor e foi aos poucos. Agora eu fiquei com uma curiosidade você falou que chegou a ter 250 carretas. Mas por exemplo para tirar uma moto da Yamaha e trazer para o Recife como é que passava pelos rios? Estava carreta em balsa? É balsa lá quem reinava e ele morreu ano passado era um cara chamado Chibatão o nome da empresa dele era mesmo essa Chibatão o pessoal vai achar e vai botar em algum canto vai botar Chibatão que vai aparecer lá vai aparecer aqui em algum canto na mágica que os meninos fazem aí e aí se coloca o processo era o seguinte a gente ia na fábrica ou pegava da fábrica e ia lá para o CD nosso o CD a gente carregava a carreta e tinha o que a gente chamava de puxada que saia da empresa até a balsa quando chegava na balsa ela fazia ela podia pegar 20, 40, 50 carretas em cima da balsa até Belém de Belém o cavalo o cavalo é aquela parte da frente do caminhão da carreta a carreta é a carroceria e o cavalo é o que puxa pronto então pegava de lá até a nossa até a nossa base em Belém esse era o processo e aí fazia a discussão do Nordeste era quanto tempo de balsa dependia muito porque às vezes o rio estava vazio estava vazio o rio estava seco estava secando e o tempo é maior mas era algo em torno de 5 6 dias 4, 5, 6 dias é muita coisa depende depende do empurrador também quando alguém tiver curiosidade essa parte de logística fluvial de Manaus é bem interessante porque o puxador ele é ele é um barco pequenininho que é do tamanho dessa sala vai botando em tela toda essa nossa conversa esse empurrador que chama empurrador ele tem um motor super potente que ele empurra a balsa com 20 com 30 com 40 carretas carregadas e aí é interessante porque uma vez eu fiz essa viagem para entender qual era o processo e é muito cansativo é muito cansativo mas remunera muito bem esse comandante desse empurrador é muito bem remunerado como o prático também é muito bem remunerado o cara deve ser muito bom também muito bom muito bom e algumas características lá por exemplo quando está seco se você não conhece não tem conhecimento de como navegar você trava você atola a balsa e aí atola a balsa com 40 caminhos já era mas é uma estrutura fantástica você tem ideia o chibatão ele é conhecido como passarão era conhecido como passarão ele era analfabeto de pai mãe e espírito santo ele né a história dele é fantástica também ele é um cara que começou no interior do Amazonas vendendo vendendo bujingangas e criou uma fortuna que se ele quisesse um dia parar Manaus ele parava porque ele era dono de dois portos lá de dois portos lá só entrava e saia basicamente por esses dois portos políticos não brigavam com ele então né não muito pelo contrário né batia batia beijava a mão e batia a continência e aí ele morreu ano passado mas deixou o império mas a família continua tocando continua continua a esposa dois filhos maiores de idade que ele tem lá e tem mais duas crianças menores ainda mas ele ele deu uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de lá ele era um cara assim eu lembro uma vez que a gente precisava a gente precisava de 50 carretas alugar ele a gente tinha 250 carretas e precisava alugar mais 50 carretas ele não tinha 50 carretas e ele chegou numa conversa comigo em Marcos e disse ó quantas carretas vocês querem ele disse 50 mas não quer cavalo não aí a gente falou com o seu américo virou mexeu o seu américo disse não disse não mas vamos pegar pelo menos 5 cavalos aí eu disse tudo bem a gente precisa de 50 carretas e 5 cavalos ele disse tá bom ele só disse isso tá bom com menos de 15 dias ele ligou e disse as 50 carretas estão aqui e os 5 cavalos estão no pátio manda pegar o contrato está aqui em cima da minha mesa vem assinar ele comprou ele tinha 500 carretas carretas para alugar quem quisesse ele tinha 500 numa determinada oportunidade ele comprou 100 cavalos novos botou no pátio dele passou um bom tempo lá sem utilizar os cavalos imagina o tamanho do capital imobilizado um cavalo na carreira que gera um milhão de reais mais ou menos olha com a tecnologia hoje tem tudo que é preço mas um bichinho desse é um milhão vai brinca aí com um milhão carreta naquela época era mais cara hoje também não sei como é 400 mil uma carreta talvez menos talvez menos depende do tamanho dela mas talvez um pouco menos mas ele criou um império lá e se ele dissesse assim não entra e nem sobe nenhum container e nenhuma carreta na minha balsa não tinha comida para Manaus a não ser que fosse avião só para você entender e o concorrente dele que era um concorrente que tem um poder de capacidade aí 30% dele não ia Bertolini não ia conseguir suprir e normalmente quando você tem esse segmento muito nichado os concorrentes são amigos são ele era veja ele era um cara que eu lembro que uma vez era de bom trato tomava um eu vou contar uma história que eu perturbava com ele quando ele estava com a brabeza dele nas reuniões de negócio com a gente aí eu dizia assim para ele ainda vou casar com a tua filha e vou botar assim porque cada balsa tem um nome aí era chibatão 1 chibatão 2 vou botar marola 1 marola 2 marola 3 aí ele me mandava sair da sala eu lembro que uma vez a gente estava com o diretor da BIC BIC se a memória não me trai a fábrica BIC e caneta é lá para o lado de Campinas aquela região ali ou é em Campinas ou perto de Campinas aí André que estava diretor na época foi para lá era um cliente nosso e nós levamos André para fazer uma visita e o escritório dele do chibatão do passarão tinha todo estrutura tinha restaurante no escritório dele o restaurante dele tinha dois funcionários mas tinha o dele certo e aí a gente almoçou para almoçar lá e estava a esposa dele estava estava André estava mais duas pessoas com André Marcos eu e o passarão aí o passarão conversa vai conversa vem aí a gente conversou dizendo assim a importância de você ouvir de saber ouvir ele disse é eu sou um cara que ouvo muito a minha família eu ouvo muito a minha mulher eu ouvo muito o meu filho eu ouvo muito eu sei quem olhei para ele mas é esse passarão e a galera lá eu acho que eu tive em São Paulo a galera constrangida mas esse era o cara que falava desse jeito e era um cara com um senso de empreendedorismo fantástico ele falava o ovo mas se ele chegasse no banco não tinha o gerente basta te dizer que quando uma balsa dava problema o empurrador dava problema ele mandava um aviãozinho dele daquele que pousa na água para consertar com a equipe mecânica dele o cara desse ele pode falar que ovo eu ovo eu ovo não está nem aí falar problema não está nem aí mas assim fantástico o cara empreendedor nada Marola e esse teu ser um cara expansivo com sorriso fácil eu costumo dizer eu já disse isso várias vezes para o nosso grupo de amigos que está perto de você uma alegria porque a gente se sente leve obrigado obrigado esse tipo é verdadeiro eu me sinto bastante leve para vocês não desacupar entenderem o contexto de vez em quando os grupos de amigos assim dos pais a gente se reúne a gente se reúne Marola normalmente é quem incentiva essas reuniões a gente conversa sai leve todo mundo brinca com todo mundo tal isso deve ter ajudado muito nos negócios sim porque quebra porque eu acho que nesse ramo o pessoal está muito acostumado falando de boa assim sem crítica nenhuma aos paulistas que eu adoro eu negociei muito tempo com certificadores de pós-graduação em São Paulo eu estou acostumado a chegar aqui o cara vem aqui a gente sai toma uma cerveja conversa faz negócio está todo amigo lá não era uma formalidade marcava de nove horas parecia que era um enterro todo mundo muito quieto sim pois não posteriormente mandaremos o contrato e eu nunca gostei disso eu sempre gostei de negociar com gente expansiva isso ajudou esse teu jeito expansivo? muito muito porque assim primeiro sotaque que meu sotaque é bem carregado talvez tenha sido até mais carregado em algum momento mas é muito também de você entender qual o momento de você colocar uma coisa é a facilidade que a gente tem quando está entre amigos outra coisa é quando a gente está negociando então negociar antes de qualquer outra coisa é uma arte e você precisa estudar ah você tem um dom se tem amigo explore desenvolva porque tem um monte de gente com dom que botou dentro da gaveta e não deu certo então é importante você estudar eu sempre fui muito curioso eu sempre gostei muito de estar entendendo o que é que estava sendo feito como estava sendo feito por que que estava dando certo aquilo ali quais as razões e dentro da minha visão de leitura que é que aquilo ali poderia ser aplicado por mim e quando eu ia para qualquer cliente eu já estudava a história do cliente eu não chegava para ir em uma visita na Panasonic por exemplo sem estudar previamente o que era Panasonic no Brasil e pegar alguma coisinha de fora do Brasil também quem era a diretoria atual e eu sempre fazia isso e anotava e olhava umas 4, 5, 6 vezes tentava decorar alguma coisa do que era porque na conversa quando fluísse uma oportunidade de colocar eu fazia uma colocação até para quem estivesse conversando comigo e negociando dizer assim rapaz esse cara pelo menos teve o cuidado de saber quem nós somos eu creio que isso fez muita diferença eu fui muitas vezes para São Paulo tive uma oportunidade também de crescimento profissional por conta daquilo que eu recebi na empresa mas sobretudo daquilo que eu me permitia fazer pela empresa eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado na empresa que eu trabalhei e você fez network que é o maior capital eu costumo dizer que só existe um emprego que é vendedor você pode ser médico professor você tem que ser vendedor e o maior capital de qualquer um é network é e aí aliado a isso você tem que ter o que hoje muito se fala é ter a capacidade de saber usar a sua imagem dentro desse network que você você conquista o senhor Américo dizia sempre assim gente não é tudo mas é quase tudo e ele dizia assim é dinheiro pode comprar muita coisa mas só condomizado falso sim e aí quando você consegue ter desenvolver amigos fazer amigos dentro do negócio que você está trabalhando você pode ter certeza absoluta vamos para a tua para a tua área a área jurídica se você tem um escritório de advocacia você desenvolve clientes e transforma esse cliente em amigos evidentemente que você vai se blindar infinitamente maior e mais em relação ao mercado do que quando você tem o seu cliente apenas como cliente sim e outra tem coisa que dinheiro não resolve tem coisa que você pode estar com o dinheiro do mundo todo e não resolve e as vezes uma ligação para um amigo você resolve isso é uma das coisas mais verdadeiras que existe banco fecha amizade e abre porta isso é verdade então assim é interessante a gente entender que dentro de qualquer profissão que a gente abraça a gente precisa ter essa capacidade de fazer amizade essa capacidade de fazer network e essa capacidade sobretudo de ter a percepção de que aquilo que você está fazendo você está fazendo porque você está fazendo com o seu coração que é outra coisa importante também não fazer só para pagar as contas não sabe por que hoje a gente cada vez mais nesse mundo que a gente está vivenciando a gente consegue ter a leitura de que quando você está dizendo alguma coisa você está falando verdadeiramente ou quando você está falando para tirar vantagem ou para agradar de alguma maneira você faz essa leitura o scanner é assim na hora por que? porque você hoje está mais preparado se você observar dentro da sua área e a gente já viveu muita coisa ia dizer isso agora para mim e para você pelo experimento experiência de vida pela idade que a gente tem a gente já consegue fazer uma leitura prévia que depois a gente só faz as exclamações ok o seu aluno o advogado está começando agora tirou a B recém-formado está começando a trabalhar é importantíssimo para ele essa formação de antevisão em relação às coisas por que? porque ele vai precisar ter a percepção de tudo num mercado que é cada vez mais competitivo e que vai cobrar dele uma experiência que ele ainda não tem uma qualificação que ele ainda não possui e resultados que ele ainda não deu isso é muito complicado está tudo contra está tudo contra mas aí como a gente estava conversando quando você começa a observar o que está sendo feito e você começa a trabalhar a sua imagem com sua competência com seu ser de competência seu ser de capacidade seu ser de comportamento seu ser de comprometimento pega esse Czinho todinho que você junta tudo quem está do outro lado vai lhe ver vai lhe respeitar e dentro da área que você atua que é a área de direito eu diria que um predicado básico fundamental é o respeito se alguém lhe olhar com respeito você já ganhou já ganhou muita coisa dentro do seu processo profissional e isso é muito importante que você construa eu estava eu estava conversando com um amigo que é advogado essa semana eu conversei com três por conta daquela situação que eu estava te dizendo e aí teve um que veio brincar comigo e disse assim eu vim hoje mais à vontade porque a gente ia falar de futebol mas normalmente eu tenho procurado me vestir diferente aí você vai dizer assim o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando eu vou dizer tem posicionamento de imagem certo posicionamento de imagem a gente vai ficando vai amadurecendo vai ficando velho e a gente tem que começar a entender qual é o tom do mercado se você pegar um advogado competente e ele tiver com a camisa com a camisa basiquinha tiver com a calça basiquinha e pegar um outro que não tem essa competência toda ele tiver lá de gravata de terno todo organizado cabelinho no lugar barbinha feita tudo direitinho pereirei você bota um ao lado do outro é projeção de imagem quem não conhece vai no que está melhor entendeu até descobrir que a diferença de conteúdo você olhou mais o que estava arrumado e as vezes já pagou o que estava arrumado então se você já tem conteúdo se você já tem capacidade se você já tem conhecimento então trabalhe bem a sua imagem e quando eu falo trabalhar a imagem não é só botar uma roupa é você trabalhar a sua imagem comportamental também e buscar a valorização disso cada vez mais o que eu vejo é a necessidade da gente passar pro outro aquilo que a gente realmente é aquilo que a gente que a gente realmente projeta aos olhos mas com o conteúdo porque senão a gente vai cair pro Instagram né que tudo é maravilhoso tudo é só felicidade mas não tem conteúdo né não tem conteúdo e as coisas estão pra trás e aí as pessoas acabam descobrindo você com imagem você engana ali um mês, dois mas você não engana pra sempre e boleto todo mês vence então quem quer se perpetuar no mercado eu sempre digo pros meus alunos o seguinte você tem que ser bom no que você faz que você esteja começando busca aprender se você prometer você cumpra porque é outra coisa que o mercado cobra né o mercado exclui muito rapidamente aquelas pessoas que prometem e não cumprem você viu isso também na logística? sim e a gente não podia a gente não podia errar e podia veja que coisa a gente não podia errar e podia e uma das coisas que o senhor Américo falou durante todo o tempo que a gente que a gente trabalhou foi o seguinte não minta diga a verdade se o caminhão quebrou o caminhão quebrou se foi uma falha nossa diga que foi uma falha nossa a gente vai consertar corrigir e não deixar se repetir mas não minta porque no dia que você mentir e alguém descobrir você perdeu o que existe mais sagrado na relação que é a confiança sem confiança você não faz mais nada você vai passar o resto da sua vida tentando fazer recuperar e quando você fala a verdade normalmente as pessoas tá beleza bora tentar solucionar eu digo isso direto para os meus funcionários aqui eu digo bicho eu não tenho problema nenhum com erro agora você já ouve assuma errou assuma eu errei foi mal vamos resolver aqui imagina a cena eu cometo uma falha estou trabalhando para você cometo uma falha e você sei que você vai ficar retado mas eu chegar para você e dizer assim doutor veja Giovana veja o que aconteceu eu errei certo aconteceu isso isso e isso foi erro meu e a alternativa que eu acho para a gente corrigir o erro é essa também tem essa e tem essa você vai dizer o que vou dizer o que vou dizer muito obrigado dentro da sua área dentro da sua área vocês vivem assim de duas grandes verdades uma é o conhecimento e a outra é a argumentação então se você já tem o poder da argumentação vai ser mais fácil você tratar quando o erro acontecer eu tenho um funcionário aqui que eu não vou dizer o nome dele mas o nome dele é Beto Alves que ele tem esse poder da argumentação porque tudo em estúdio é caro microfone desse é caro não dá assim 5 mil você não está fazendo nada dentro do estúdio aí esse meu funcionário Beto ele chega e diz professor tudo bom aí começa a conversar o juiz no final não esqueça do microfonezinho que eu estou precisando para o estúdio dá medo eu tenho medo quando ele conversa com a argumentação mas é dos meus homens mas veja ele faz tudo isso e o objetivo dele seguramente é que você tem o melhor para passar o melhor isso é verdade ele, Júnior toda a equipe ele já vai pagar meu lanche depois tá vendo aí Beto tá vendo aí ô Marola mas deixa eu agora voltar para o futebol sim voltar para o futebol e te perguntar uma coisa que eu escuto muitas pessoas falar mas eu não tenho conhecimento para saber se é verdade ou não dizem que se você pegar os grandes ídolos dos anos 80 do futebol e botar para jogar hoje o cara não se destaca você já escutou isso? olha escutei discordo completamente por que é? de onde é que vem essa discussão? porque para essas pessoas talvez se entenda que a velocidade do futebol na década vamos lá pega a seleção de 70 tá? qual era a velocidade que ela jogava? quem corria era a bola basicamente cadenciado ok? mas vamos trazer vamos usar a seleção de 70 para o exemplo de hoje hoje se fala muito em ala o que é um ala? um ala é um lateral que passa a atuar quase como um ponta ok caso Alberto Torres era o que? lateral era ala sempre foi ala em 70 só que outro nome era? 70 mas era lateral certo? aí você pega um uma coisa muito moderna ó centroavante ele é um falso 9 né? é um cara que pisa na área mas ele vem buscar o jogo ok tustão era o que? centroavante era um falso 9 aí você diz assim não tem que ter um jogador de beirada um atacante de beirada um cara que tem a velocidade um cara que no um contra um um cara pinta de miséria ok jáizinho era o que? é ele fazia isso mesmo aí você diz não tem que ter um cara que faça a bola chegar que a transição seja rápida e que ele tem uma visão é é uma visão ampla Gerson Gerson era o que? mas você acha que aquele pessoal aguentava correr do tanto que o povo corria eu não vou nem citar Pelé tá? não vou nem falar Rivelino não, mas aí Rivelino era o que? era ponta esquerda ou Rivelino era um meia esquerda? ele era um meia era? ele era ponta era meia ele era tudo? ele era ponta era meia e às vezes pisava na área como 9 então ele corria muito sim dentro daquela dentro daquela realidade que se tinha lá atrás quando você quiser comparar qualquer coisa sobre futebol pegue a seleção de 70 não tem outra melhor não para você entender nem a de 82 não sei se é porque a de 70 não vi mas a de 82 tudo que você quiser ver no futebol hoje olha a de 70 agora feito no celular a gente não pode aumentar a velocidade da conversa? aumenta a velocidade daquela seleção de 70 para ver se hoje alguém fazia alguma graça contra o Brasil? não aí vamos para uma outra situação você diz assim ah os caras de antigamente não jogavam hoje eu vou pegar um exemplo que aconteceu esse final de semana não sei se você chegou a ver o jogo de ajuda lá para o vi alguns lances no Youtube você viu o Ronaldinho da Rocha? vi viu? ele tem 42 anos se eu não estou errado 42, 44 eu me atrevo a dizer ele jogaria hoje se ele jogar uma vez por semana em qualquer time hoje aqui nenhum meia na posição dele é melhor do que ele nem um meia na posição dele é melhor do que ele nenhum então quando alguém diz assim não esse de antigamente não jogava hoje pessoal pelo amor de Deus claro que jogava com o talento que se tinha com o condicionamento físico que se tem hoje e com toda a estrutura que se tem hoje a estrutura que se tem hoje é algo inimaginável um garoto com 8 anos de idade 8 anos de idade vou dar um exemplo aqui aqui tem uma escolinha na torre que eu ajudo o Arnaldo lá dou uma ajudinha mensal para ele e alguns amigos ajudam também tem menino dele com 8, 10 anos de idade que já está já está vinculado a clube de São Paulo não sai daqui porque não pode sair ainda mas o passe que antigamente chamava passe que não pode ser ainda como se fosse o passe o termo de entrada no futebol lá já está com ele aqui ou seja ele já está preso alguém lá os empresários hoje pegam jogadores de 8 anos de idade você vai hoje para uma categoria de base você tem estrutura de tudo que você imaginar você tem psicólogo você tem filoterapeuta você tem o pessoal que vai cuidar da tua parte física completa tudo que você imaginar a estrutura Maralo eu fiquei impressionado eu tive está com uns 15 dias eu estive em Fortaleza e um amigo me levou o advogado que é advogado do Fortaleza me levou para conhecer o PC o centro de treinamento lá eu fiquei impressionado com a estrutura física o hotel das categorias de base tipo assim é um ibs estilo melhorado entendeu eu fui lá na parte do departamento de fisioterapia na sala do SAF eles tem uma estrutura eles tem um painel com cada jogador da divisão de base com as principais características aí tem quem está em transição tecnologia pura eu fiquei assim impressionado com a estrutura do Fortaleza e olha sendo é meta a gente está falando é um grande clube está na Libertadores a gente está falando de um clube do Nordeste eu fico imaginando uma estrutura dessa de um Corinthians de um Flamengo é você vai para um de formação como eu considero os dois maiores formadores aqui do Brasil eu considero São Paulo e considero o Fluminense depois o Atlético Paranaense que tem também uma estrutura e o Red Bull todo mundo diz que o Red Bull vive de formar jogador veja eu não conheço a estrutura do Red Bull não conheço nunca vi nunca fui eu conheço o que leio a respeito mas o Red Bull por exemplo é um clube hoje bem endividado bem endividado aqui no Brasil é muito endividado não sei se eles tem formado jogadores e negociado eu sei que o Fluminense negocia muito o São Paulo vive disso já há muito tempo você vê clubes aqui o Retro por exemplo o ano passado o Retro faturou dois milhões negociando meninos da categoria de base dois milhões já é um adianto nas contas já é um adianto nas contas não é fácil a estrutura do Retro aqui é uma estrutura fantástica também mas assim quando você olha para o que tem hoje é oferecido e era oferecido lá atrás na década de 70 treinamento pós-jogo pré-jogo a carga hoje o atleta ele quando aponta qualquer probabilidade de lesão ele nem treina por quê? porque o DM Departamento Médio já está fazendo todos os exames preventivos já tem gente fazendo secar nele direto ali direto lá em 70 você tomava tomava injeção de meio litro no joelho para poder jogar tomou as infiltrações infiltrações então o que é que acontece tudo muda quando diz assim ah os caras de ontem não jogariam hoje amigo é a mesma coisa tu dizer que Messi não joga que o Cristiano Ronaldo não joga sabe que tem grandes jogadores talentosos que não jogam joga sim agora joga com espaço de campo menor joga com necessidade física de resposta maior joga com comportamento de inteligência diferente do que era lá atrás mas dizer que não jogavam todos eles jogariam traga uma doutor Marola um Red Bull para a gente por favor Marola o pessoal fala que antigamente tinha barca no futebol e que a barca deixou de existir isso é lenda no teu tempo tinha a famosa barca conta aí para o pessoal o que é a barca vamos lá a barca é o seguinte a barca é aquele cara que gostava de tomar uma gostava de farra e sempre existiu e aqui no esporte tinha jogadores que levavam na época que eu estava lá que levavam cerveja escondido para dentro da concentração bebendo e jogavam e jogavam e jogavam veja esse era jogador esse não era atleta profissional era jogador profissional tem a diferença entre atleta profissional e jogador profissional posso lhe dizer que um deles me vem a mente agora jogou no esporte jogou no Santa fantástico atacante jogador de nível nível alto termina os dias da vida dele sem aporte financeiro porque tem muito disso também quando você é muito farra pouco você junta tem duas coisas que acabam com o dinheiro de jogador de futebol não sei se isso é extensivo a algumas outras profissões mas em jogador o tamanho do corte é maior separação se o casamento não for muito bem amarrado contratualmente que aí é a sua área certo e uma coisa é essa e a outra é farra e jogador de futebol tem um tempo de produção de riqueza obrigado Beto muito curto tem hoje mais longo hoje mais longo hoje a carreira de um atleta de futebol profissional ela começa mais cedo e ela termina bem mais tarde vou dar um exemplo de hoje Pedro Lima lateral direito do esporte garoto de 17 anos ele joga até uns 40 até uns 40 38 por aí se for atleta e me parece que sim pode jogar até perto disso mas aí quando você vai passou dos 34 você já vai diminuindo o tamanho do clube que você vai jogar porque eu me lembro que o pessoal dizia que Bosco era velho naquela época que ele jogava e Bosco deve ter jogado aqui com 35 anos se eu não me engano até isso né até isso Marcelo Matador quando o Marcelo Matador estava no final da carreira não é porque Marcelo é quase idoso ele foi a idadeira 39 anos mas se quebrou o paradigma por quê? aí é uma questão também financeira mas só voltando o exemplo de Pedro Lima pra você ver o que é uma carreira que não é curta pode ser curta por lesão tá mas se não lesionar sério e tiver condição de continuar jogando vai ter uma longevidade boa ele hoje ganha 50 mil reais com 17 anos 17 anos deve se gastar 10 bota 40 todo mês no bolso entendeu 50 conto tá pra ir pro Chelsea agora se for ele vai ganhar 10 vezes isso se tiver a cabeça no lugar Juba saiu do esporte pra ir pro Bahia eu falo que o salário dele é 350k nem sei se é mas dizem que é 350k e pra realidade o Bahia não tá fora era meu vizinho lá no Curado saiu do Curado então assim hoje o que você tem quando você vê jogador mais velho ainda performando é que o cara já se aquietou deixou de ir pra barca deixou de dormir tarde de tomar muita cachaça e passou a ter responsabilidade pra poder aproveitar mais então esses caras conseguem conseguem ter uma longevidade conseguem ganhar dinheiro aqui em Pernambuco principalmente esses jogadores mais veteranos passaram a vir por conta da questão salarial porque se fosse mais novo não poderiam vir que o salário era mais alto e hoje é que tá mais alto mesmo hoje o cara domina uma bola é 15 mil se ele souber chutar é 25 se ele driblar é 50 se ele fizer uma graça é 100 antigamente você era o básico você pega um cara como Zé do Carmo que jogou no Santa Cruz se Zé tivesse ele me diz isso sempre se ele jogasse 4 anos só hoje em dia ele precisava mais trabalhar você vê a diferença a mudança financeira como tudo mudou dentro da própria área de vocês do direito esportivo hoje você tem uma série de coisas que que as mudanças ocorreram tem um advogado aqui professor nosso o Felipe que Felipe tá na Confute e assim o direito advogado antigamente fazia contrato por amizade amor ao clube hoje em dia os honorários pra fazer contrato pra clube é fora do comum todo atleta que se preze tem um bom advogado dentro daqui todo empresário tem já também o seu escritório de advocacia porque é muito vou dizer é muito dinheiro envolvido e é muita bronca se você não se encercar né muita bronca ô Marola aí você falou no empresário eu te pergunto como é que você enxerga hoje esse processo dos clubes que estão entrando com o SAF ou esses clubes que tem aspas dono pro pessoal entender aqui o que aconteceu com o Vasco por exemplo como é que você enxerga tá deixando de acontecer já né sim eu tô dando exemplo do Vasco do Cruzeiro com o Ronaldo como é que você enxerga isso veja a gente tem um futebol brasileiro falido falido por má gestão por incompetência né e e assim qual era o modelo do futebol brasileiro você pegava que ainda existe né você pega aqui em Recife por exemplo presidente do esporte presidente de Santa Cruz presidente do Nauta né eles eles deixam os seus afazeres profissionais largam os amigos abre mão da família mas tu acredita nisso mesmo abre mão de todos os prazeres por amor por amor ao clube pela dedicação clubística pela paixão ao clube e não ganha um real agora diga isso sem rir aí eu lhe pergunto rapaz é lá no só avisar os três presidentes daqui né lá no no Poeirão ali na torre de frente à igreja tem um projeto social lá que é o de Arnaldo que é uma escolinha de futebol era tão bom se esse cara pudesse pelo menos passar lá não é pra fazer nada não é só passar lá não é muito amar o clube né cara eu queria acreditar professor eu queria muito acreditar que alguém deixa a casa dele deixa a mulher deixa o filho ou os filhos deixa a empresa e vai dar expediente num clube sem ganhar um real certo e eu lhe digo isso que eu já estive dentro eu passei três anos como diretor entrei como gerente saí como diretor de marketing do esporte clube do Recife fui o primeiro remunerado aqui em Recife era gestão de quem na época era gestão de Ivan Dess e depois Bivar tá e conheço um pouquinho como a banda toca certo e sempre defendi e vou defender que dirigente tem que ser remunerado e transparência total porque ninguém todo trabalho tem que ser remunerado ninguém faz graça de graça e principalmente quando a graça é grande sim porque a risada tem que ser maior se sair de casa abrir mão da sua empresa que põe o dinheiro pra pagar as suas contas pra dizer assim eu abdico da minha família dos meus amigos da minha empresa pra tá tomando conta do clube ok velho aí tu não ganha nada quem paga tu vai me convencer que tu não ganha nada por isso que dizem que tem uma série de situações sete situações que todo mundo abafa mas que eu não consigo entender porque até hoje não se profissionalizou quando vem a SAF é muito em cima disso explica pro pessoal o que é SAF quem não tá acostumado com isso vamos lá o que é a ideia da SAF a ideia da SAF é se criar uma empresa e essa empresa ser gerida por um dono fazer os investimentos ela chega no clube ela pega todo o passivo do clube e faz um acerto com o clube pra exploração da parte do futebol quando o clube tem patrimônio normalmente o clube não quer que o patrimônio seja incorporado a SAF porque aí já seria uma perda pra eles e dentro desse processo eles passam a explorar a marca e se tiver uma estrutura de uso se explora a estrutura de uso seria o estádio por exemplo estádio seria CT a marca as atletas tudo que envolver isso aí passa a ser da SAF capitaneada por uma empresa que ela vai ter direito a explorar durante 20 30 anos ou que o contrato entre as partes puder ser fechado dentro disso existe um passivo quando entra uma empresa dessa ela chega e diz assim tem esse passivo aqui eu posso assumir o passivo eu assumo o passivo e aí quando se assume o passivo é um outro tipo de negociação tanto que a SAF do Bahia é diferente da SAF por exemplo do Vasco da Gama o Nautico está pra fechar uma SAF aí ninguém sabe com quem tem uma negociação o esporte já tem que ter uma negociação diferente o Santa Cruz já dizem que tem outros tipos de negociação por quê? porque cada uma delas se pressupõe valores altos como se houvesse obrigatoriamente uma contrapartida financeira porque não é só você entrar no clube e adquirir os direitos e explorar o clube você tem que colocar no papel tudo que vai ser feito e em quanto tempo isso vai ser feito até pra não desvalorizar a marca exatamente por quê? nós temos uma falência já aqui o Santa Cruz deve uns 500 milhões o Esporte deve uns 300 o Malto deve uns 200 tem algum clube que não deva no Brasil que eu acho que está todo mundo rascado eu não sei eu não sei hoje exatamente como é que está a história do atleta paranaense porque depois do estádio ele passou a dever mas ele chegou num determinado momento que ele não devia mais por conta de uma reestrutura reengenharia financeira que fez o Flamengo com o ex-presidente Bandeira de Melo conseguiu equacionar todas as contas e basicamente zerar mas depois que ele saiu nesses últimos dois anos já tem um passivo alto também o Retro aqui já tem um passivo de 25 milhões dizem então assim é difícil você encontrar um clube no futebol brasileiro que seja superavitário dentro dessa realidade que se tem por quê? porque é uma questão de governança é uma questão de gestão é uma questão de se ter atrelado a isso uma legislação que favorece a dever certo? que aí vai para a sua área e assim eu tenho uma teoria que ninguém não existe um juiz no mundo que tenha coragem de fechar um Flamengo da vida um Santa Cruz não dá até porque é político quantas vezes a gente já viu deputado senador se eleger com os votos da torcida certo? eu vou falar se você não quiser falar eu vou falar Bivar mesmo Bivar botou a seguradora dele na camisa do Esporte e fez política até dar uma dor a ponto de virar presidente de partido isso de virar e de se eleger eu estou dando o exemplo de Bivar porque é do Esporte que é o que me vem à cabeça o próprio Homero já foi político também por conta do Esporte e eu sou muito favorável a Saf por um motivo muito simples primeiro eu acho que a administração e a moça são duas cores completamente diferentes quando você ama você não administra na minha casa eu não apito em nada porque a minha mulher é quem manda ela então e a Saf só muda o endereço na encarna também a Saf ela faz que nossas mulheres não nos escutam dizendo isso a Saf ela faz com que aquela figura folclórica do dono do clube deixe de existir você lembra muito bem citar o Vasco da Gama aqui do Eurico Miranda Eurico Miranda invadia o estádio mandava tirar o time de campo eu acho que isso é ruim para o futebol esse tipo de figura mas é o que foi construído como modelo e como realidade do nosso futebol o que você acaba de descrever ele não morreu continua ainda a gestão de clubes do estilo Eurico Miranda ainda tem invasões se não de campo tem invasões de irresponsabilidades de se contratar jogador sem pagar de poder dever porque o grande mal que a justiça faz e aí a área trabalhista faz ao futebol é a permissidade é você permitir que possa dever os clubes hoje tem uma conta lá que eles devem vai tudo para essa conta não sei se aqui é a quinta vara não sei onde é que está agora que joga essas contas para lá e sai juntando aí o cara deve por exemplo o esporte deve 300 milhões tá bom o professor está entre os os funcionários lá que tem a receber vai receber quando? é vai receber quando? está lá então dever no futebol é bom faz bem para esse modelo de gestão a SAF é completamente oposto disso tá? completamente oposto disso isso quer dizer que seja o melhor modelo? não mas é um modelo que está sendo testado por conta da falência o outro já provou que não dá certo é não dá certo o vírgula não dá certo para você que está de fora não dá certo para mim que eu estou de fora mas dá muito certo para quem está dirigindo olha o Santa Cruz a briga que se faz para dirigir um clube falido pois é eu queria dizer sem série é um clube que não tem série é um clube que não joga que está lascado e o povo é se matando não joga porque em tese era para ninguém querer não joga entendeu? o Mangabeira ninguém quer dirigir o Mangabeira futebol clube ninguém quer dirigir mas o Santa Cruz você quer por que será? é como se todo mundo estivesse brigando para ter uma bronca você vai dizer assim eu conheço um cara que ele é apaixonado pela mulher o cara que mais ama a mulher dele na vida eu vou dizer rapaz não ganha para presidente do clube não não tem amor maior do que presidente do clube é hashtag ironia para quem não entendeu não tem amor maior do que presidente do clube eu estou para se eu disser o maior amor do pai para filha não é do presidente do clube para o clube dele eu nunca via matando ninguém briga para ter uma bronca porque a bronca é muito grande todo mundo quer a bronca vou citar de novo o Santa Cruz não joga não tem jogo certo? mas tem um presidente que ama o clube ô Maroli e aí a gente está aproveitando o encerro a gente está chegando próximo ano do final do nosso bate-papo e a gente está chegando aqui a um momento que é tão esperado por todos que é um momento de provocações quando os nossos vídeos começam a entrar o pessoal já vai nos comentar dá para testar logo as provocações não que o povo gosta da tribo ah vamos lá e aí eu tenho aqui algumas provocações que minha equipe de jornalismo separou para você para a gente fazer um bate-bola aqui sobre isso primeira provocação assim arbitragem no futebol brasileiro ah foi pior já foi bem pior né e de muita ah de muito suborno de muita coisa errada quer dizer que existiu mesmo esse negócio existiu lógico que existiu não é lenda do povo não de jeito nenhum tinha de cabacertar resultado lenda lenda que acredita em lenda tinha nada de lenda não tinha jogo que se resolvia o placar com o cara dentro do avião dentro do avião companheiro o jogo era modificado entendeu o jogo era mudado mesmo e era mudado mesmo não tinha isso não e aí se pegou ainda aqui acabo acabo não lembrando agora na minha cabeça o nome de um árbitro que reconhecidamente foi foi pego fabricando resultados ele confessou foi real confesso inclusive né não estou lembrando o nome dele aqui mas ele foi só um de muitos ele confessou né os outros de muitos talvez inspirado neles tem aparecido as apostas né aí eu lhe pergunto como é se hoje você tem um campeonato brasileiro que é patrocinado por uma bete sim eu acho que quase todos os clubes tem como patrocinador mais porque tem bete de todo jeito bete nacional bete isso bete aquilo e que no fundo todas tem a mesma plataforma o que muda é a divulgação né a plataforma é a mesma dá pra acreditar que a gente vai ter resultado lícito legal assim no campo se tem tanto interesse de bete envolvido ou não é difícil assim hoje hoje eu eu não acredito mais eu não acredito mais eu estava lendo uma matéria ontem sobre Paquetá provavelmente ele vai ser ele vai ser é cortado a seleção brasileira porque está se comprovando que ele recebeu da Sporting Bet 18 milhões de euros 18 milhões de euros tem um calculador aí 18 milhões de euros pra receber vamos botar 6 aí pra arredondar desde a época que ele jogava no Lyon então assim isso na Europa já é fato basicamente consumado de que ele fabricava os cartões né pra poder atender o contrato que ele tinha e dizem que o dinheiro entrou na conta de uma tia dele de 74 anos é pro pessoal entender pra quem não está acostumado nesses sites de apostas de bete você não aposta só no resultado você aposta se vai ter tantos laterais tantos escanteios eu acho que daqui a pouco vão apostar se o cara escorregar em que momento ele escorregou porque o resto se vai ter um escanteio se vai ser vai tomar um amarelo com quantos minutos vai tomar um amarelo se vai tomar um vermelho com quantos minutos vai tomar um vermelho se vai fazer gol se não vai fazer gol se vai perder pêlto se vai perder pêlto se vai fazer pêlto se não vai fazer pêlto Nós tivemos recentemente a ação da Polícia Federal Inclusive aqui em Recife Com o lateral do esporte Que está encrencado até hoje Até hoje está encrencado Eu sempre acreditei Que dono de banca de jogo nunca entra para perder Quem perde é quem aposta Eu não acredito Claro, eu não tenho prova de nada É um sentimento, uma sensação de um cidadão comum Mas eu não acredito que ninguém vai chegar Para bancar, por exemplo, uma aposta 5 para 1 Que vai ter 15 laterais Sem ter o controle se vai ter 16 ou 14 Eu penso assim Pode ser maldade minha? Pode Mas para você ter uma bet Para você ter autorização são 30 milhões A partida Para você entrar com pedido de autorização Tem rodada de campeonato brasileiro Que tem bet que roda fácil 100 milhões em aposta Eu acho que esse é O grande Na minha concepção, o grande mal do futebol brasileiro hoje O grande mal do futebol brasileiro hoje Essa ingerência que essas casas de apostas estão fazendo Isso é uma coisa mundial Mas aqui principalmente Porque a gente tem uma desigualdade Muito grande financeira no futebol Muito grande Certo? É enorme Isso dentro do próprio elenco formado Às vezes o cara ganha um milhão de reais O outro ganha 50 E estão jogando juntos E estão posando na foto juntos Tem jogos aqui no Brasil Aqui no Nordeste que eu já vi Que o time tomou oito gols Oito gols E aí depois descobriu-se que tinha sido Um acerto Um acerto Então assim Isso agora está vindo à tona Agora está vindo à tona Mas provavelmente Isso foi lá atrás com os árbitros Que começaram a fazer acerto Para beneficiar diretamente Negociação com o dirigente de futebol E quem sabe se já não existiam as apostas extra-oficiais Com certeza Entende? Com certeza Então assim Dentro desse processo Eu entendo assim Na minha visão E não é ingenuidade não Tá? E também não estou falando de mar não Mas eu entendo o seguinte As apostas hoje Dessas betas da vida Elas não nasceram com as betas As betas se apropriaram do modelo Que já existia Sim E profissionalizaram o modelo E essa profissionalização feita Eles devem ter tido Um patrairmente Como diz o Matuto De evidências De que era um grande negócio E que já existia Até porque senão ninguém entrava, né? Entendeu? Já existia Porque eu sou do interior Lá se apostava Quando a gente ia jogar Marola Eu sou do tempo Eu te dou um gol E sou não sei quem É, exatamente Tu lembra dessa história? Rapaz, eu sou do tempo Você deve ter lembrado Da época que tinha Casa de Bingo Ali no A gente vindo na Avenida Boa Viagem Eu acho que hoje É um negócio de beat ten Beat ten, sim Ali tinha uma casa de bingo Que era da federação Era vinculada à bandeira Da federação pernambucana Isso, exatamente Eu cheguei aí uma vez lá De frente do JCPM Para o pessoal se situar Exatamente Eu cheguei para aí Conhecer uma casa de bingo E lá nessa casa de bingo Dia de domingo de tarde Foi quando eu fui Antigo Hotel Cassino Aí eu não vou me lembrar Tinha uma sala Que era o pessoal Que não queria jogar bingo Mas ia ter jogo Eles entravam Para assistir o jogo E eles apostavam antes Eu vi isso Não foi ninguém que me disse não Ali domingo Quatro horas da tarde O pessoal parava às vezes De jogar no bingo Ia assistir o jogo E você Para entrar nessa sala Você tem que fazer uma aposta E só quem entrava Era quem apostava alta Então Cara lá Sei lá Um esporte náutico O pessoal ia assistir o jogo E antes 2x1 3x1 Te dou um gol Não sei o que E a casa de bingo Bancava Isso aí Estou falando na realidade Porque 20 anos atrás Imagina o quanto Esse dinheiro não circulou Olha É muita grande envolvida E virou uma praga Para várias outras modalidades Tem esse X1 Vaquejada 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 Que é um universo que eu gosto O pessoal Quem patrocina hoje Os grandes E a venda de vaquejada São os Betts Dentro desse universo Que você conhece tão bem Do cavalo Tem aquelas corridas de cavalo Que só são 2 Ou 3 Ou 4 Que tem muito isso Em Goiás E Prados Isso Eu estava conversando E aqui tem também Aqui em Pernambuco tem Eu estava conversando Com um criador Outro dia E ele queria Quarto de milha O pai dele Foi botar um cavalo Para correr Botou o joque E tal direitinho Aquele negócio todo Aí fez o pré Aí no pré O cavalo dele Virou o cão Primeiro lugar Ganhou Parará E no outro dia Ele foi apostar Aí o outro cavalo lá Genzo No outro dia O cavalo dele Não viu nem a poeira Do outro que estava Genzo Aí ele chegou Conversando com ele Mas o que aconteceu? Ele disse Meu pai Apostou Que o cavalo dele Ia ganhar Entendeu? E o cavalo dele Não viu nem a cor O outro Não sei o que é que tinha E no dia anterior Ele se poupou No dia seguinte Ele venceu E tem caso também Que se conta Lá para o lado De Goiás Que o pessoal Coloca segurança Com metralhadora Para ninguém Mexer no cavalo E sem falar em doping E outras situações Que acontecem nisso Eu não vou tão longe Não E não é de joque Que a gente está falando Corrida de joque Aqui não São corridas particulares Circuitos particulares Marola No nosso sertão aqui Tem pista de vaquejada Que o pessoal Faz nas propriedades Quem gosta E um cavalo Que bom de vaquejada Ele valoriza E eu já vi Se for de cantor Aí é que valoriza Veja por exemplo O caso do menino Do safadão Do safadão O safadão Hoje está ganhando mais dinheiro Com cavalo Do que com música Mas assim Essas pistas de vaquejada Eu já vi Gente dormir no curral Para não trocar a boiada O cara chegar e fazer O que chama senha Você compra uma senha Para correr Então vamos fazer Uma vaquejada Bora Me pediram um apoio Uma vez lá Para fazer uma vaquejada Uma amiga Eu fui apoiar Aí vamos um sábado Lá para casa Aí eu disse Esse povo dormindo Colado com o bicho Isso não é para não trocar Porque tem muito dinheiro Envolvido na aposta Então se você troca o boi Que o cara vai correr Já faz diferença Isso é feito também Com cavalo Eles colocam segurança armado Para ninguém Dopar cavalo Ou dar alguma coisa Para o cavalo Não dar resposta Mas em vaquejada Eu vi O cara vai lá Comprar uma senha De 3 mil Para correr Às vezes valendo Uma moto Valendo uma 250 Quanto é uma 250 Está falando De um prêmio De 20 mil O cara comprou Uma senha De 3 mil Lá E no sábado Ele O caba Que vai correr A vaquejada Está dormindo No curral Para ninguém Chegar lá Porque ele sabe Que ele apostou Naquela boiada Ali para derrubar Porque se o cara Bota um boi Mais pesado E o que se envolve O que está em volta Disse aí É muita aposta Também Tem muita coisa Então muitas apostas Hoje Invadiu Modalidades Que você fica assim É impressionante Né E tudo tem Tudo tem Vamos dizer assim Justificativas Marola Eu vi os caras apostar Para quem tirava O Ronaldo Dourado De um álbum Que teve da Copa Não sei se era Um Ronaldo Não Um Neymar Neymar Eu vi os caras Apostar e comprar Lotes e lotes Eu digo Meu irmão Vocês estão com dinheiro Sobrando Vamos abrir o capital Do juiz Vocês me dão dinheiro Aqui Eu dou um porcento De retornar um ano Beto acompanhou Beto é viciado Nessas coisas Não tem como Eu não acredito Dentro do futebol Hoje eu acho Que é o grande mal Que nós temos É exatamente A presença Desses patrocinadores E imagine você O cara que patrocina O Flamengo É uma Beto E o cara que patrocina O Fluminense É uma outra Beto Certo? Quais são os interesses Que literalmente Estão em jogo Sim Ô Marola E aí Mais uma provocação Eu sou de um tempo Que quando a seleção brasileira Ia jogar A gente parava A empresa fechava E eu não estou falando Copa do Mundo não Estou falando tipo Copa América E tal Mas hoje Vai ter Copa América E o povo não está nem falando Você acha que A seleção brasileira Perdeu a identidade Com o povo Ou o povo Perdeu a identidade Com a seleção brasileira Ou eu estou viajando Perdeu Mas aí é uma coisa Bem complexa Bem mais ampla Porque Quando a gente Olha pelo retrovisor A gente tinha Poucas alternativas De visibilidade De direcionamento De foco Para o que a gente tem hoje O comportamento também Dos jogadores Eram diferentes Do que são hoje Os comportamentos Hoje são outros Os atores são outros Hoje você pega Aqui a seleção brasileira Tem dois, três aqui Que jogam aqui No futebol brasileiro O resto é na Europa E aí você tem Um distanciamento De imagem Falta de identidade Você tem um distanciamento De imagem Que obrigatoriamente Se transforma Nessa falta De identificação Da proximidade Que você tem Mas hoje você tem Um elemento Que ele Ele já é fundamental Para que tenha Esse distanciamento Que é o que está Do seu lado É o celular São as redes sociais Hoje você tem Uma série De opções De outras coisas Do que você está Com muito foco Para isso A gente que é mais Das antigas A gente ainda Ainda Pode valorizar Mas essa geração Basta você Pegar hoje As crianças Que estão jogando Futebol Em qualquer escolinha Você chega lá E diz assim Ah você está Na escolinha Você quer jogar Você quer ser jogador De futebol Vou jogar no Barcelona Vou jogar no Real Madrid Menino Tu não quer jogar no esporte Nossa outra coisa Deus me livre Não tem gente Hoje falando Que quer jogar No time do Neymar De Dubai Que eu nem sei Qual é o nome do clube Só para você ter ideia Essa globalização Que tem a interferência Direta Das redes sociais Afasta O sentimento Deixa de ser espelho Isso aí é uma coisa Muito natural Por conta da tecnologia Do acesso à informação De uma série De outros elementos Que se pressupõem Esse distanciamento Tanto é verdade Isso Que quando você vai Para a própria situação Dos clubes mesmo Daqui Você já sente Esse vácuo Esse espaço Você é da Crônica Esportiva De uma época Que seis horas da noite Todo mundo ligava o rádio Para escutar Rádio Olinda Transamérica Rádio Jornal Ali era sagrado Hoje em dia Ninguém faz mais isso Você entrava no carro Eu Eu Marona Cansei De ir dar aula à noite Começava às sete Seis horas Era sagrado Eu ligar Seis horas Depois da ave maria Já estava escutando É, já era sagrado Eu ligar E tinha a resenha Do dia do treinamento No dia que não tinha treinamento Que a equipe Não se apresentava O povo ficava inventando O pauta Existia o setorista Existia o setorista Do Náutico O setorista Do Santos Eu não vou me lembrar O nome Trabalhou muito tempo Com o Léo Medrado Depois ele foi para a Rádio Olinda Não sei se ele ainda está na Crônica Era um cara Que ele ficava tirando onda Contando piada Mário Júnior Mário Júnior Trabalhou comigo Quando não tinha O que o setorista Cobrir O Mário Júnior Ficava inventando pauta Porque estava Todo mundo ligado ali Você pegou essa época Sim, vivenciei isso E até pouco tempo Digamos assim Mas houve também Uma mudança muito grande No comportamento dos clubes Com relação à imprensa Hoje você O ano passado Por exemplo Inteiro O esporte não deu Espaço Para que o pessoal O setorista Pudesse acompanhar treinamentos E aí é só a matéria Que eles mandam Grava e eles mandam Grava e mandam Você não tem acesso Perda a essência Total Hoje existe um distanciamento Muito grande Entre o que realmente O que realmente acontece No dia a dia do clube E aquilo que se noticia Hoje o repórter De rádio Da Da Crona Esportiva Ele tem que se reinventar Sempre Porque Existe hoje Uma blindagem Muito grande Dos clubes Com relação Ao Jogador Antigamente Terminava O intervalo de jogo Por exemplo Você podia entrar No vestiário Não Dentro do campo Para entrevistar Hoje a federação Não permite Pós-jogo Você só pode Depois Dar linha E aí Dificilmente você pega Porque não tem mais Onda mista Por conta de que? Quem compra os direitos De transmissão É uma TV E a TV não permite Que você fique Sujando a imagem Entrevistando alguém Então assim Muita coisa mudou E tudo isso Provoca o distanciamento Eu tinha uma resenha De manhã Que a gente fazia Na Transamérica Que era das 7 Às 8 E às vezes Era de 6 Às 7 Dependendo do horário De verão Mas era a liderança Absoluta Que a gente tinha A gente fazia Uma hora de programa Depois passou a fazer Uma hora e meia E era um horário Tinha 3 resenhas Tinha essa da manhã A do meio dia E a das 6 Até as 7 Na Transamérica Eu me lembro que Léo Medrado Entrava faltando 5 minutos Para o meio dia E depois começava Isso E aí Era uma audiência Fantástica Mas hoje Aí vamos para a tecnologia Você escuta dentro do carro Mas você já perde hoje Muita coisa com o Spotify Por exemplo Eu estou dentro do carro hoje Eu só escuto CBN Alguma coisa da Rádio Jornal Mas eu vou muito Para Spotify Para eu poder estar Ouvindo o que eu quero ouvir Em termos de Mentoria De algumas coisas Que eu fico acompanhando Eu escuto programa Que passa na rádio Mas eu escuto no YouTube Tipo o Pânico Por quê? Porque tem aquele intervalo Da rádio Aí o que é que eu faço? Eu boto no YouTube E conecto no som do carro Para não ter que escutar A rádio A gente está Meio que está perdendo A essência Eu amo rádio Eu fiz televisão Um bom tempo Mas assim Nada para mim Eu digo a Karina Várias vezes Se eu pegasse a Mega Uma coisa que eu compraria Para mim Era uma rádio Brinquedo meu Seria uma rádio Eu gosto muito Acho rádio Uma coisa fantástica Deu um tempo agora Estou fazendo só com a Deval Na TV Mas por conta de Theo Que não dava para administrar tudo Mas rádio é uma coisa fantástica Ô Marola E os locutores do passado Hoje eles estariam todos cancelados Porque sei lá Eu acho a locução de hoje Estão sem emoção Não sei se é porque Eu cresci ali com o Silvio Luiz Com o Luciano do Vale Com o próprio Galvão Galvão Você só falou dos melhores Mas era o estilo Cada um na sua Na Transamérica Tem um novinho Que ele locutou muito bom Vai me fugir o nome dele agora Que ele fazia locução de jogo Na época A hora ali Das locuções de rádio Que era muito bom Mas hoje Sei lá O pessoal tem medo De arrumar problema É Porque veja Se arruma um problema Cai na sua área Cai no direito Cai no direito Hoje a gente tem que ter Muito cuidado E eu me policiava muito Quando estava na Transamérica Com o Mário Júnior Porque o tipo de brincadeira Que a gente pudesse estar fazendo Poderia gerar um processo Sim E eu passei o tempo todinho Me orgulho de nunca ter tido um processo Mas hoje Companheiros meus Amigos meus Que eu me relaciono muito Com o pessoal de rádio Tem muitos com processos Nas rochas Por comentários feitos Por brincadeiras feitas E parece-me que já fico Numa rádio escuta Só para dizer assim Vamos processar Teve um cara da Globo Que perdeu o contrato dele Por uma brincadeira Que ele fez Não foi nem na televisão Que ele estava Num evento ao vivo A presidente Tirou uma brincadeira Com o clube de futebol E caiu Olha Hoje em dia Quando você trabalha Em algum veículo De comunicação Ou quando você trabalha E você já tem Já tem uma imagem projetada Você Não pode mais separar Seu lado profissional Do seu lado pessoal Por conta de novo Disse aí que está do seu lado Hoje você é visto O tempo inteiro O tempo inteiro Basta alguém Lhe filmar você Fazendo alguma coisa errada E acabou Destrói sua carreira Destrói sua carreira Até você Tentar se reinventar Já era Não consegue Não consegue Infelizmente Não consegue A gente vive isso aqui Todos os dias Hoje assim Antigamente a gente dizia assim Não O mundo Eu tenho o mundo Da palma na minha mão Não O mundo hoje É o seu celular Meu amigo Cada vez mais É o celularzinho E é uma tendência Irreversível Sim Até a Silvia Outra coisa Que substitua o celular Hoje Hoje É irreversível Hoje Pode ser que Deve vir alguma coisa Pior do que o celular Ô Marola A gente já está se aproximando Do final aqui Que o papo bom Rende demais Eu digo todos os meninos aqui Que quando o entrevistado É bom A pauta rende Você não precisa nem fazer pauta Mas a gente tem um momento Muito especial Para todos nós aqui Que é o momento Marília Gabriela Beto aí costuma dizer Que eu tenho um trauma De infância Que eu queria ter sido Entrevistado com Marília Gabriela E não fui Então inventei aqui No podcast Só que lá O IA pode transformar Isso em realidade De repente né Imagina aí Eu e Marília né Aí ó Pessoal aí Uma pauta para vocês aí Para mexer com o internet E pior que aqui Muita coisa que antes Era feita por pessoas Hoje é feita pelo chat JPT Pois é O chat JPT4 hoje Cada vez mais a tecnologia né É faz o Eu mandei aquela brincadeira No nosso grupo né Que eu alimentei Com nossas mensagens De WhatsApp Ele criou uma imagem Relativamente fidedigna Mas Marola Mas lá Ela pedia para responder Com uma palavra Que eu vou pedir Para você responder De coração Quantas palavras sejam Para a gente conhecer Um pouquinho mais Do Marola Guedes Do fotógrafo Marola Guedes E da pessoa Do pai Do cidadão Marola A fotografia Para você Representa o que? A fotografia Representa O que eu Que eu mais gosto De fazer hoje Na minha vida Fora de estar Com minha esposa E meu filho É o que eu mais amo Fazer É a fotografia E é o que mais me cobra Para estudar E é o que mais Me prazer dá Eu gosto demais De fotografia A linguagem Da fotografia Os desafios Que ela provoca E é uma coisa Que cada vez mais Eu me entrega A fotografia Já virou negócio? Sim Virou negócio Porque eu já consigo Já consigo Vender trabalho Já vendo Há uns 3, 4 anos Agora mesmo Estou terminando O meu estúdio Quando eu entrei aqui Eu tomei um choque É desse que estúdio massa Estou fazendo Um organizadinho Também lá Para poder Ter uma melhor Condição de trabalho E ir por um outro caminho Que é trabalhar Retratos corporativos Porque eu trabalho Muito com imagem E paisagem É Para o pessoal Que quiser ver O trabalho de Marola Qual é o teu Instagram? É teu Instagram Arroba Marola Com dois Ls Guedes Está aparecendo aí pessoal? Vamos botar aí Vamos botar na descrição Também E lá Você já tem um Instagram Das fotografias Eu tenho lá Algumas demonstrações De trabalhos já feitos E já entregues Tenho muitos advogados Como clientes Alguns aqui Me encomendaram Telas lá Da faculdade de Direito Eu fiz algumas E às vezes Acontece isso muito também Quando o cliente Me procura Eu converso com ele Antes para entender Qual é a expectativa Que ele tem Como é que eu posso atender E se de repente Eu posso fazer um trabalho Autoral Exclusivo Ou autoral Do que eu tenho Eu tenho hoje Um acervo Com seis mil imagens Mas às vezes Ele quer alguma coisa Que o represente E aí eu preciso entender O que é Para poder fazer Eu sou um fã Da fotografia Da sua fotografia Porque eu acho Que você consegue enxergar Na lente Aqui Que ninguém enxerga Tem uma foto Que você fez Eu acho que está Na casa de Marcelo Se não for A casa de Marcelo Me perdoe Está lá no Alphaville Que é A igrejinha A igrejinha Mas o fundo A luz Aquela Que eu até perguntei Mas vai dar muito trabalho Você nasceu Umidade Senão eu fui lá E fiz Mas é Na casa de Marcelo Aquela imagem ali Era a capelinha Do Alphaville E ali O que eu mais Procurei fazer Foi integrar A questão Da luz Do sol Com a igrejinha E com aquela árvore Que é uma árvore Que tem já Sei quantos anos lá De uma sensibilidade E ali Talvez Você pode observar Com o Cláudio Depois Tem um Bente V Não reparei Pois é E o que mais Me chamou a atenção Quando eu estava fazendo Foi o Bente V E eu fiz várias fotos E percebi Que o Bente V Tinha descido Aí eu falei Eu vou esperar A melhor posição Do Bente V Quando ele estava comendo Foi que eu fiz a foto E aí ela ficou Uma foto Talvez o Bente V Tenha trazido Uma luz diferente Mais ainda Mas é uma foto Que eu gosto muito É uma foto vertical Uma das fotos Que eu gosto bastante Aquela foto Eu acho muito bonita Que bom E a sensibilidade Que nem todo mundo Tem sensibilidade É porque assim Você precisa olhar diferente O que é fotografar É você olhar diferente Se você for fazer o mesmo A mesmice Não vai te levar A lugar nenhum Quando a gente diz assim Ah Eu tenho que treinar 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 Ok Mas você não vai poder Treinar 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 Do mesmo jeito Todo treinamento Requer mudanças Requer adaptações Para poder você ter crescimento Você tem que treinar sempre Mas de maneiras diferentes Se você fizer a mesma coisa Sempre Você não vai sair Daquilo ali Isso é verdade Aqui mesmo A gente tem uma experiência Recente Eu tenho alguns Alguns dos meus Eu chamo menino Porque tem dado Para ser filho Que começaram a trabalhar Aqui como operadores De estúdio A gente chama Eles Quer esse desafio Quer aprender Inteligência artificial Quer aprender A fazer arte E eles vão lá Treinando E vão evoluindo Agora eu não sei Para você Mas aqui Quando o pessoal Fala em câmera Em lente Eu chego Me arrepio todinho Porque esse rapaz Que está aqui Ele diz Não professor Veja Eu estava querendo Um tal De uma black magic Pega dois mil e compra Ele diz Dois mil Se eu quero Só o case É assim também Para a fotografia É bem caro Bem caro Brincadeirinha Muito caro Eu fico Eu fico aperreando Algumas pessoas Quando viajam Para os Estados Unidos Eu sou apaixonado Pela BIH Só não tenho dinheiro Mas sou apaixonado Tem muita coisa bacana Muita coisa legal E cada vez mais Vai aumentando A tecnologia E as lentes São assim São lentes Para você ter ideia Tem lentes Eu tenho um amigo Que é fotógrafo Mora lá nos Estados Unidos Que é o melhor No meu conceito O melhor fotógrafo De cavalo Do mundo E ele tem lentes De 350 mil reais Lente Lente Eu tenho algumas lentes Que são legais Mas que eu Poderia investir Investir Mas tipo Você sai com Seu casezinho Para fotografar Vai com 80k Só para falar Uma câmera E duas a três lentes Você pega Uma 100 e 400 Uma 70 e 200 Uma 24 e 70 E uma câmera Você já tem aí 80k brincando Uma câmera Você nunca me fala isso Uma câmera Uma câmera Que presta É 30k Entendeu Então assim Tem seguro Tem Mas o cara Fica rezando Que não aconteça nada Entendeu Aí as vezes É engraçado Porque ele diz assim Após Quanto é uma tela dessa É tanto Mas é caro É nada Barato é a câmera Compre a câmera Que eu faço O clique Para tu Entendeu Compre a lente Que eu faço O clique Para tu Porque a gente Tem todo um cuidado Esse trabalho Que eu faço Não é apertar um botão Ele parece uma pintura O que a gente chama De fine art Ele parece uma pintura Ele é impresso Com o que existe De melhor no mundo É material importado É tecido francês Eu trabalho hoje Com a linha Chamada canvas Que é da Canson Ou com a Rand Miller Que são os dois maiores do mundo Normalmente Quando você vai Em algum museu Da Europa Estados Unidos Você vê esse tipo De impressão Para trabalhos Que as vezes Você pega um trabalho Não pode deixar aquele trabalho Exposto Com medo De que sofra algum dano Ou roubo Então você pode Substituir com esse tipo De material Ele é caro É caro Mas é o que melhor Dá performance O melhor dá resultado Então a gente tem Todo esse cuidado Também de trabalhar Com esse material Que não é você chegar Na esquina O cara revela filme Que você vai ter Esse tipo de material Já começa pela impressora Quem procura o seu trabalho Está procurando É diferenciado Exatamente Mas isso hoje Também está sendo Muito voltado Para retratos corporativos Para algumas outras ações Você pode fazer também Você quer uma foto sua E aí antigamente Você fazia com papel Fotográfico normal Hoje não Hoje o cara faz Com esse tipo de material Porque já passa A ter uma percepção De valorização de imagem De grandeza de imagem Mas sobretudo Lhe passa a ideia De que é uma pintura Que não é uma fotografia É bacana por isso Quando você olha Aquela foto lá Que você viu Aquele quadro Dá a impressão De que é pintado Por quê? Porque o tecido Recebeu a imagem Sim Entendeu Ô Marola Um filme Que marcou a sua vida Rapaz Eu assim Eu já vi muitos filmes Mas não diria assim Que teve um Que tenha Que tenha me marcado Sabe assim De dizer Ah Esse foi o que mais me marcou Não Eu gosto de assistir Assisto muitos filmes Mas não tem um Eu sou muito alheio a isso Eu sou muito curioso Vejo muitos Mas não tem nenhum Pra dizer assim Esse aqui me marcou Demais em relação A qualquer outro Não Eu tento dar O mesmo pé de igualdade Por isso que eu gosto E música? Tem algum assim? Escuta tudo? Escuto tudo Eu vou nessa mesma linha Meu filho Que você conhece Telco Dia de sábado Eu tô lá escutando Minhas coisas Ele chega pra mim e faz Papai Tira essa breguice Ele chama de breguice Eu tanto escuto Um Odaí José Como eu posso escutar Um Beethoven Então assim Eu sou bem eclético Em relação a isso Eu escuto André Bocelli Como eu tô escutando Vamos lá Flávio José Então assim Eu escuto o que eu gosto E assim Se você me disser Qual é o Cara assim Na música Que você Fora do Brasil Eu gosto Muita coisa De Elvis Na parte mais romântica E gospel dele Eu gosto Pra dar uma citação Aqui Eu já tive a fase De João Gilberto De Toquinho Sabe Desses caras Mas eu escuto Uma Bárbara Eugênia Pouca gente conhece Que ela canta Alguns bregas aí Que eu acho fantástico Eu adoro Música que tem história E música que tenha conteúdo Tá Mas também Não sou contra Essas Esses bregas Sertanejos Atuais não Eu também escuto Sertanejos Eu sempre digo Que os grandes intelectuais Eles são ecléticos Em tudo E você é uma prova disso Muito obrigado Marola Família Rapaz Eu tenho uma família Que eu Todos os dias A gente anda se dormir A gente se abraça E a gente A gente agradece A papai do céu Por aquilo que a gente Tá vivendo Por aquilo que a gente Ainda quer viver Mas sobretudo Por aquilo que a gente Tá construindo Do que a gente já construiu Do que tá construindo E ontem Aconteceu uma coisa Só pra ilustrar Aconteceu uma coisa interessante Eu tava com o céu em casa E tava chovendo Eu fui mostrar ele a lua Aliás No dia anterior Porque ontem tava chovendo Eu fui mostrar ele a lua Aí ele olhou Papai é o sinal de Jesus Como ele tava vendo pela tela A tela dava uma ilusão de ótica Que aparecia como se fosse uma cruz Aí eu disse É Eu só aproveito E faço um pedido Ele disse Que meu papai não morra nunca Que a nossa família Não morra nunca Cara Isso quebra o coração Da linha É doido Aí eu já Já me lasquei Todinha Chorona Na hora Na hora Aí quando eu choro Ele fala Mas é de alegria Papai Eu disse É de alegria E assim O resumo é isso É muito E Theo veio fazer uma diferença Muito grande na vida da gente Nós já somos pais maduros E Theo é assim É Theo tudo da gente Theo pro pessoal Contestador Vai fazer 5 anos 5 Vai fazer 5 anos Você foi pai o que? Aos 47? Eu fui pai Não Fui pai aos 52 52 Eu fui pai aos 44 43 E já Já achei Já é uma diferença E quem é mais maduro Tentamos 12 anos 12 anos Theo já era pra estar com 17 Tá casado há quanto tempo? Casado há 19 Conheceu tua esposa aqui Ou lá no norte? Não, no norte Mas não era filha do cara da barra Não, era não Era não Mas assim E era só Essa parte aí Era só brincadeira Porque era pra provocá-los Pra provocá-los Conheci Karina em Belém Na terra que Jesus nasceu E aí Ela tava ainda estudando Terminando medicina E depois ela foi fazer a pós Em São Paulo E aí Foi em pediatria, né? Pediatria Aí foi fazer Neolar Especialização E eu cheguei E quando ela disse Que tinha que viajar A gente já tava namorando Ela disse Tá, então vamos noivar Ela disse Eu não sou mulher de noivar Aí eu olhei pra ela assim Eu disse Você não é mulher de noivar Ela disse Eu não Eu vou botar uma aliança No dedo Eu vou estar lá E você tá aqui Ela disse Mas você é mulher de casar Ela disse Sou Você não é de casar Rapaz, isso é um romântico Eu vou Não vou mentir não Porque os meninos já vão cortar essa parte Pra gente mandar num grupo Que a gente tem aqui Porque essa declaração aí Foi linda demais Aí eu disse A gente casa Aí ela ficou ainda fazendo a especialização E eu de Manaus Eu ia pra lá E ela voltava de São Paulo pra Manaus A gente pegou uma época ainda Que podia comprar passagens Em lote E barateava comprando em lote E a gente fazia essa logística De voltar Mas que era já complicado É E depois a gente resolveu Vir pra Recife E já estamos aqui Ela se adaptou completamente aqui A Recife Ela é de Imperatriz Maranhão Morava Fez a faculdade dela Na Federal de Belém Mas ela adora Recife E a gente está muito feliz aqui Graças a Deus Amém E sua esposa é uma pessoa fantástica É uma figura, né? É E seu menino, então É fora do comum É fantástico A gente como tem filho Mais ou menos na mesma idade E nós fomos pais já mais maduros A gente acaba compartilhando esse É outro comportamento É outra coisa No nosso grupo de amigos A gente tem pessoas Que tiveram filho na idade normal Vamos dizer assim Que é o caso de Marquinho Por exemplo Flavinha E nós que somos mais maduros E a gente consegue notar a diferença É muito diferente Eu olho pra você Todos são pais maravilhosos Pra deixar registrado aqui Marola Eu, como sempre Eu deixo o meu convidado Fazer o encerramento Mas eu queria primeiro Te agradecer demais Cara Essa conversa aqui Foi maravilhosa Eu reforço em público O que eu já digo no privado Poder ter a honra De estar ao seu lado E conversar com você Deixar a gente mais leve Existem raras pessoas no mundo Que tem essa capacidade De deixar um ambiente Onde estão mais leve No bom sentido Sabe assim Não tem como não sair melhor De uma conversa com você Então eu queria lhe agradecer Muito por estar aqui Queria agradecer Pela sua amizade E pela oportunidade De poder conviver com você E com sua família De nossos filhos Terem a oportunidade De estar em crescendo juntos Isso é muito importante Pra mim Pra minha família E em nome da minha empresa Obrigado por trazer Sua experiência A gente ia conversar Sobre futebol Mas falando sobre empreendedoria Falando sobre futebol Falando sobre resiliência Falando sobre belas artes Que é a fotografia Então obrigado demais Você que não segue O Marola ainda De novo Vai estar aparecendo Em algum ponto aqui Siga o Instagram do Marola Vai lá Vai conhecer Porque é um cara Que vale a pena Você conhecer E você acompanhar Nas redes sociais E eu deixo com você Pra fazer o fechamento Professor, gratidão Acho que antes Qualquer outra coisa A palavra que define A minha A minha Estada hoje aqui É gratidão Obrigadaço aí Por tudo que você colocou E dizer pra você Mas principalmente Pros seus alunos Que os desafios Que a gente enfrenta No dia a dia A vida não é fácil Vai ser cada vez Mais competitiva Cada vez mais competitiva E se não bastasse A competitividade humana Agora a gente tem Invadido pelo IAR Né Pela IAR E isso aí também Vai atingir A sua área A minha área A área geral De todo mundo A vida de todas as pessoas E se eu pudesse Deixar alguma coisa Pra quem está nos assistindo Que eu diria assim Não pare Você assim Não pare nunca De buscar o aprendizado Nunca pare de aprender Porque se você Se você esquecer De aprender Alguém vai estar fazendo O que você deveria estar fazendo E isso vai Ter uma ingerência Direta na sua vida Em qualquer Circunstância Então é fundamental Que as pessoas Que estejam E que estão nos vendo Agora Tenham isso como premissa Básica Sebastião Salgado Que é o maior fotógrafo brasileiro Reconhecidamente No mundo também Que eu sou Fanzaço dele Quem não conhece E quiser saber Da obra dele É o mais premiado Do Brasil Um dos maiores fotógrafos Do mundo Ele disse essa semana Uma coisa fantástica Que a fotografia Pra ele É algo que O envelhecimento Nunca vai Atingi-lo Porque ele nunca Vai deixar de fotografar Até os últimos dias Da vida dele E eu transporto Essa mensagem dele Pra A profissão de cada um Pra entender Que Você deve Envelhecer Agradeça Papai do céu Pelo seu envelhecimento Porque quem envelhece Vive Mas sobretudo Tenha como base Nunca deixar de aprender E aí o aprendizado Não é didático apenas É aprendizado de vida De amizade De relacionamento E sobretudo De você Poder olhar Pelo retrovisor E dizer assim Eu estou deixando Uma história Eu estou deixando Um legado Então pra mim O que vale muito Na vida É essa construção Permanente E a certeza De que a gente Não deve parar No mais É agradecer de coração A oportunidade De ter estado aqui Sucesso E dizer que Eu saio daqui Mais leve E muito mais feliz Do que eu entrei E era importante dizer Que tudo que você falou Em relação a mim Eu devolvo em dobro E vou encerrar Com a palavra Que eu disse Várias vezes aqui Gratidão Gratidão E gratidão Obrigado Obrigado eu E vocês como sempre Um cheiro pra quem for de cheiro E um abraço pra quem for de abraço E um abraço a minha vó É só o que é E um abraço a minha vó É só o que eu fiz E um abraço a minha vó E um abraço a minha vó